Oh, oh, yeah 807 Caixe o Féu do Nordeste ao vivo Da Bahia para todo o Brasil Oh, paixão Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de nuizem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de nuizem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lã de rã Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Isso é Cachoeira do Nordeste Trabanha para todo o Brasil Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá voando o que ela revirou E esse sentimento pendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no passado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Aceitar essa situação é uma forma de amor Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Cachoeira de Nordeste Oficial Da Maria para o Brasil Oh, paixão Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? Sabe quem? De você Quando bati meu olho em você Me apaixonei Meu coração Pulou no peito Quando te vi pela primeira vez Eu sorri Eu sorri Fiquei daquele jeito De boca seca Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Eu tô afim de você Fiquei Fiquei daquele jeito Ficou caceta, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, de você Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, de você Cachoeira na peste oficial, da Bahia para todo o Brasil Presta pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar, o décimo terceiro andar Já chegou aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade, e a minha felicidade Está na mão desse porteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando, você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando, você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Como uma coisa está me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar, o décimo terceiro andar Já chegou aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade, e a minha felicidade Está na mão desse porteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando, você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Ou alguma coisa está me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua O prêmio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua Ei paixão Isso é Cachoeira do Nordeste Da Bahia para o Brasil E eu abraço meu amigo Edson Cedês Do Estado da Bahia Meu ex-amor, se não for perdi muito Dá-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana Em uma cabana presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Senta meu rosto Senta meu rosto Aquecer seu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como geólogo do seu coração Desde que eu vejo o seu corpo sem véu Me põe a solto no quarto trancado Que eu faço pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de aberto No seu alfabeto eu vou doar aos erros E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E um abraço ao meu querido Estado do Maranhão A minha terra é na paz, a imperatriz do Maranhão Tamo junto! Como geólogo do seu coração Desde que eu vejo o seu corpo sem véu Me põe a solto no quarto trancado Que eu faço pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de aberto No seu alfabeto eu vou doar aos erros E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Essa é pra galera comer água e com força Curtindo o castileiro do Nordeste Da Bahia para todo o Brasil Sei que sou assim Entre as de gente complicado até demais Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço o teu defeito E sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja ou uma cerveja ou uma cerveja ou um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer e deixar de amar E é na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço em meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúmes nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim E transigente E transigente Complicado Até demais Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço o teu defeito E sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja ou um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer e deixar de amar E é na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço em meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúmes nunca é Nunca é Demais Nunca é Demais Um pouco de ciúmes Nunca é Demais Nunca é demais, um pouco de ciúmes, nunca é demais Aô, paixão, isso é cachoeira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei ferir, nem poderia, eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei, só quero seu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais E as noites sozinha, é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo E a gente continua falando de amor, é paixão Fala pra falar menos que um olhar, meu coração é quem vai te escutar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo só pra ter você pra mim O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha, é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha, é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Te amo demais Te amo, te amo Eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Isso é Cachoeira do Nordeste, da Bahia para todo o Brasil Ê, música linda Dessa vez a gente tem que decidir Desse jeito não podemos mais seguir O mesmo caminho A mesma história que não chega ao fim Lágrimas caindo Se foi mais um sonho pra longe de mim Eu não consigo mais viver Nessa loucura com você Tempo fechado, coração magoado Sem saber o que fazer Passou da conta pra nós dois A felicidade Quem sabe vem depois Vai ser melhor assim Melhor pra nós Chegou ao fim Foi como um vendaval Passou de uma vez Feito de tsunami Veja o estrago Que você me fez Meu fogo na bebida Nos pares da vida Tentando esquecer Este amor bandido Que só me faz sofrer Dessa vez a gente tem que decidir Desse jeito Desse jeito não podemos mais seguir O mesmo caminho A mesma história que não chega ao fim Lágrimas caindo Se foi mais um sonho pra longe de mim Eu não consigo mais viver Nessa loucura com você Tempo fechado, coração magoado Sem saber o que fazer Passou da conta pra nós dois A felicidade Quem sabe vem depois Vai ser melhor assim Melhor pra nós Chegou ao fim Foi como um vendaval Passou de uma vez Feito de tsunami Veja o estrago Que você me fez Meu fogo na bebida Nos pares da vida Tentando esquecer Este amor bandido Que só me faz sofrer Alô galera Que é o cantor cachoeira do nordeste Da Bahia para todo o Brasil É paixão Tô com saudade de você Amor Vem logo pra casa Em meu coração Tô com saudade Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer É poder te encontrar E pra você contratar o cachoeiro do Nordeste Da Bahia para o Brasil É fácil, 011 95412 3110 Fala com o empresário Raíl do Brasileiro Parei no sinal Pensando em você O sinal abriu, eu nem notei O guarda apitou, alguém buzinou Acelerei Tô perdido na cidade, quase um louco de saudade Nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento É poder te encontrar Tô perdido na cidade Quase um louco de saudade Nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento É poder te encontrar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento É poder te encontrar Ah, se eu pudesse ser criança de novo Cachoeira do Nordeste Da Bahia para todo o Brasil Um abraço, seu bem empresário Raíl do Brasileiro Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Enquanto uma criança brinca O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão E pra você contratar o Cachoeira do Nordeste Da Bahia para o Brasil É fácil 073-99930-3267 Fala com o empresário Raíl do Brasileiro Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca O homem chora Porque seu amor foi embora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Música Música Alô, coração apaixonado Este é um programa especial pra todas as Ângelas É Cachoeira do Naldeste Oficial Da Bahia para o Brasil Eu não sei de onde vem esse sorriso Um mistério que não dá pra esconder Só sei que a dor do peito é tão grande Quando encontro com você, com você O que será que ela está fazendo agora Será que deve estar pensando em mim Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já vei alguém Foi pra ela que ouvi essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela, meu doce mistério Angela, é você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela, meu doce mistério Angela, é você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Segura Ligue e contrate 011-954-12-31-10 Fala com o empresário O rio do brasileiro O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já vei alguém Foi pra ela que ouvi essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela, meu doce mistério Angela, é você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela, meu doce mistério Angela, é você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti